Mestre, estou à beira de um naufrágio Mestre, será que na fé, será que eu vou perecer? Mestre, sinto a barracão que foi graça, na pele fria nesse inverno Chego, acredita, a crer que não estás vivendo É, mas eu vou pra cima, se diga isso que está, que está, joga ali Aonde? Na bola do mundo Pois sei Pois sei que não estou só Já posso Eu já posso crer que amanhã vai ser Só porque eu estou Eu já posso crer que amanhã vai ser Eu já vou Eu já vou Eu já vou Só o que ele está? Só o que ele está? Eu posso cantar Eu posso cantar E a falta chama de cima Se não ensina se é amor Agora vai Acontece agora Traz o jejum Aí vai De eu Sim, eu Vou cantar O peste O bem me anuda Que é gente, que é gente Queira esse dia Até o vento Mário É esse que eu te quero 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 Lembra a minha vida nessa noite Diga Jesus Esse nome em toda a língua Confessará Jesus Jesus Deus te quer E eu te adoro Diga Até o vento chegar Até o inferno chegar Até o inferno chegar Para o fim do amor Levanta essa mão da fila Diga de glória a Deus 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 Entre o real300 Eis na sua obra Tua soga Ó Ó Tô com a libertação toda tua casa A tua casa é de Deus E o diabo não pode tocar